Os árabes vão dominar não só a Europa, mas como o mundo. Isso é uma questão de tempo e uma questão matemática. E o vídeo de hoje, a gente vai ler os comentários dos nossos seguidores. Racistas, xenofóbicos ou não? Fala, rapaziada. Aqui é o Rayan Santos. Eu sou nomad digital. Eu moro em um país diferente todo mês. Hoje eu estou em Mônaco. Ontem eu estava em Mont Saint-Michel, na França. E uma coisa que está dando muito o que falar aqui no canal é essa relação entre árabes e cristãos na Europa. Os árabes vão dominar não só a Europa, mas como o mundo. Isso é uma questão de tempo e uma questão matemática. Eles se multiplicam mais do que os cristãos brancos da Europa. Isso é um fato. E o que vai acontecer? Eles serão mais numerosos daqui a 20, 30 anos. Se tratando de democracia, teremos políticos muçulmanos sendo presidente da Alemanha, da França, da Espanha, do Reino Unido. E o vídeo de hoje, a gente vai ler os comentários dos nossos seguidores racistas, xenofóbicos ou não. Lembrando que isso aqui que eu vou ler é a opinião deles. Eu até tirei print para colocar aqui. São os seguidores que comentaram naquele outro vídeo. Não atribua isso a mim, tá? Eu vou reagir a esses comentários. Mas antes, vamos lá botar uma mensagem aí dos nossos patrocinadores. O pessoal que mantém esse canal aqui monetizado, engajado. O pessoal que, cara, patrocina isso daqui. Tamo junto. Esqueci de falar que, além de produtividade, network, eu acho que a parte mais cascuda do Hackanto 2.0 é realmente o dinheiro. Reprogramar o que você tem dentro da sua cabeça aí para ter isso aqui, ó. Atrair isso aí, entendeu? É o que serve para todo mundo. E o que entrega uma mudança mais rápida. O pessoal que quer mudança rápida é esse aí. Matheus Gavião falou. Um cardeal da França falou isso há anos. Água e óleo não se misturam. Assim é a cultura cristã com os muçulmanos. Cara, até que faz sentido. O católico e o ortodoxo se dão bem. A Grécia é ortodoxa. A Sérvia é ortodoxa. Tá, a Grécia, tipo, faz parte da União Europeia. Tranquilo. O católico e o judeu se dão bem. Você vê que, cara, guerra em Israel não é guerra entre cristão e judeu. Guerra em Israel é guerra entre judeu e muçulmano. O maior problema realmente é o cristão e o muçulmano. Água e óleo. Quero saber se vocês concordam ou não. Coloca aqui nos comentários. W.M. Olha aqui, ó. Esse cara aqui foi mais incisivo. Não vejo nada de xenofóbico. Os imigrantes acabam com a cultura local e tudo o que ela determina, causando uma total desintegração da cultura, sociedade e política. O vitimismo que os imigrantes têm são combustível para se matar toda uma história, uma cultura e uma religião como o catolicismo francês. Estão realmente assassinando a história de todos os países por intermédio do vitimismo. Aposto que, se fosse o contrário, estariam todos fazendo um mimimi. Xenofobia é o caralho. Tem que respeitar a casa, a visita que se adeque ao sistema vigente. Dentro de algumas décadas, toda a história, religião e cultura estará morta por causa desse vitimismo exacerbado que assola o mundo. A verdade é essa. Você vê que esse cara não colocou nem o nome dele, nem a cara dele. As pessoas bem extremas, bem racistas, elas não colocam a cara. Mas o que ele falou aqui, uma coisa que faz sentido, é o seguinte. Qual a cultura mais forte do Brasil? É o Rio de Janeiro, o Carioca. São Paulo é o motor financeiro do Brasil, o motor econômico do Brasil. Só que em termos de cultura, em termos de dominação, é o Carioca. Se você parar pra pensar, o que ele falou aqui, os imigrantes acabam com a cultura local e tudo o que ela determina, causando uma total desintegração da cultura e sociedade política. Quando imigra qualquer pessoa pro Rio de Janeiro, ela vira Carioca. Em São Paulo tem bairro de baiano, bairro de judeu, bairro de boliviano, bairro de argentino. Tipo, tem colônias, bairro de japonês. Cara, o Rio não tem isso. Por quê, cara? Ou o cara que vem de fora, ele vira Carioca ou ele não vai sobreviver ali. E isso que é uma cultura forte. A Rússia tem um pouco disso. Ou o cara se adapta à vida de Moscou ou ele vai se fuder. Eu acho que, tipo, no Brasil o maior exemplo disso aí realmente é a cultura Carioca. O Carioca domina o Brasil, tá? Não porque ele é mais rico. É por causa de soft power. Porque quando o cara vem pro Rio, ou ele se adapta ou ele vai pra São Paulo ou ele volta pra terra dele. Coloca aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Esse cara já botou a cara dele, ó. A Europa já era. Esses povos que aceitam todo mundo de braços abertos, inclusive pessoas de países ou religiões intolerantes, sempre serão destruídos. Os muçulmanos vão dominar tudo na Europa. Os europeus estão colhendo os frutos da feminilização do homem europeu e do progressismo. Tolerar até o intolerante. Acabará por destruir o próprio princípio de tolerância. Karl Popper. Não tem o que falar desse cara aqui. Vamos pro próximo. Paulo W também não botou a cara, não. Essa questão demográfica não é exclusividade da França. Esse processo está em curso em toda a Europa. A Europa se tornará um continente islâmico irreversivelmente. A Alemanha foi dominada pelos turcos. A França, dominada pelos marroquinos e argelinos e negros da África. A Inglaterra, dominada pelos paquistaneses, indianos, muçulmanos. Portugal, dominada pelos brasileiros. Espanha é dominada pelos marroquinos. A Itália segurou forte. E a Polônia segurou forte também. Só que a Itália só tem velho. Eu acho que, tipo, tá pintando da Polônia ser a grande potência da Europa, tá? O símbolo da resistência cristã na Europa vai ser a Polônia. E é um país grande. E é um país com zero misto de nação. Bem racista, bem xenofóbico. Vamos observar. Molha! Desde quando a monarquia francesa caiu, a França só tem treta. Não tá falando merda não. Tu é moleque bom. Estudou. Tem cultura. Tamo junto. Cara, na real, a monarquia da França caiu 1789 pra tomada da Bastilha. Depois teve Napoleão. Treta. Depois teve Primeira Guerra Mundial. Treta. Depois teve Segunda Guerra Mundial. Treta. Depois teve Guerras de Descolonização da África. Treta. Depois teve Terrorismo. Treta. Realmente, cara, a França não é uma bomba relógio. A França sempre foi uma bomba relógio. E aquele papo que eu dei lá atrás de que, cara, o Brasil precisa de uma ditadura, meio que tem a ver com isso daí. Não lembra do vídeo? Editor, coloca o card aqui, ó. Eu gravei, eu acho que eu tava na Rússia. Sobre, cara, o problema de ter uma democracia num país tão merda quanto o Brasil. Diego, agora vocês sabem porque a China mata homens e esteriliza mulheres muçulmanas em Xinjiang. Eles fizeram essas contas e falaram, aqui não. É, essa eu não tô sabendo não. E tomara que meu vídeo não desmonetize que eu tô falando de China e Xinjiang. Porra, de novo, Diego. Agora vocês entendem o discurso de Putin? Ele não quer saber de imigrante islâmico nem refugiado. Ele empurra os caras pra Europa. Cara, é verdade. Cara, de todos os países que eu fui, o país com uma política mais fodida de imigração, de turismo, de fronteira, é a Rússia, cara. Tipo, os Estados Unidos, você fica overstay no seu visto, tem gente ilegal pra caramba. Na Europa tem muita gente ilegal. A Rússia, se você for ilegal, você vai preso. E fica naquelas masmorras soviéticas, tipo, na Sibéria. Não dá nem pra pensar em ser imigrante ilegal na Rússia. Realmente. Vou continuar aqui. Ganha legitimidade no poder dentro do país e mostra força no xadrez geopolítico. Realmente. A Rússia pode não ser a mais rica, mas ela é a mais forte no xadrez geopolítico, sim. Todo mundo tem medo na Rússia. Ninguém entra em guerra com a Rússia. Para pra pensar, ninguém entra em guerra com a Rússia. A Rússia não perde guerra. E a Rússia é o maior país do mundo em território por alguma razão. A Rússia não perde guerra. Primeira Guerra Mundial, ela não perdeu. Ela saiu porque tava tendo a Revolução Bolchevique e Mexevique dentro de casa. Segundo a Guerra Mundial, a Rússia perdeu o homem pra caraca. Mas saiu vencedora. Guerra do Vietnã, quem ganhou foi o Vietnã do Norte Comunista. E continua lá. Continua. Entre aspas. O Vietnã continua sendo um país socialista. Guerra Fria. Não teve guerra. Então não perdeu. Enquanto a Europa se acaba na bosta islâmica e discursos inclusivos. É como você convidar um assassino pra entrar na sua casa. É questão de tempo pra ele matar você. Isso faz sentido com aquela frase do Karl Popper que o outro camarada botou aqui. R. Osso. Vivo na Escandinávia e sinto na pele a forma como alguns racistas nos olham. Isso que eu sou branco. Imagine os africanos e árabes, a merda que eles sofrem há décadas. Cara, se você sofre, se você é muito marginalizado na tua vida toda, você ganha uma raiva dentro de si querendo enfiar no cu de todo mundo. É por isso que eu sou tão raivoso. Por isso que eu arrumo tanta treta. Porque eu fui marginalizado a vida toda. E agora eu tenho poder, dinheiro, não sei o que, não tenho nada a perder. Então eu não tenho medo de bater de frente com esses caras. Tá ligado? Eu entendo a dor dele. Raya, não sei se você concorda. Mas se parar pra ver esse processo que tá acontecendo na França, vai acontecer na Europa toda. Talvez demore um pouco mais. Mas acredito que os muçulmanos vão tomar conta do pedaço. Filho de cristão pode escolher. É verdade. Já filho de muçulmano é muçulmano. Fica fácil de multiplicar e dominar ideologicamente uma região. Bom, rapaziada, eu quero saber o que vocês acham dessa questão toda. Coloca aqui nos comentários que eu vou ler tudo. E a gente vai continuar aí com esse tópico aí. Porque, cara, tá dando o que falar. As pessoas estão gostando de vídeos de geopolítica aqui no canal. Elas gostam ainda mais quando eu coloco a opinião delas aqui pra jogo. E a gente reage sobre isso. Tamo junto. E é só o começo direto de um lugar que não foi dominado aí por essa influência islâmica e muçulmana. Porque aqui é um paraíso, um paraíso fiscal. Olha o prédio do Lewis Hamilton aqui, ó. Ele mora ali atrás. Não mora nessa cobertura aqui, não. Mora ali atrás. Tamo junto. Direto de Mônaco. Principado, na Riviera França. Que isso é um paraíso.